nesse exato momento eu comecei a gravar esse nosso movimento por isso eu pedia para que vocês desliguem as câmeras a gente está agora com 96, 97 pessoas participando aqui e como eu estou gravando depois eu vou disponibilizar essa constelação aqui no meu canal do YouTube perdão, youtube.com barracalilmondadori para quem quiser reassistir ou outras pessoas assistirem e se beneficiarem também desse conteúdo, dos movimentos que a gente vai estar fazendo aqui e vou estar colocando ele também para o pessoal que me acompanha lá no grupo do Telegram, a gente tem um grupo do Telegram que é gratuito, onde eu estou postando conteúdos, estou dando essas oportunidades de participar das constelações volta e meia a gente faz algumas meditações guiadas a gente coloca mantras e afins para o pessoal seguir chegamos em 100 pessoas agora eu só vou dar um comando aqui para desligar isso, a câmera da Lucinéia vou tirar também a câmera da Tânia e da Sônia vai ficar a princípio apenas eu aqui na tela de vocês isso, perfeito então a gente está com a lotação da nossa sala muito legal, fico bem feliz se algum de vocês porventura cair no meio da conexão qualquer coisa assim tentem voltar talvez dê espaço na sala e vocês consigam retornar se não, fiquem tranquilos e aí vocês criem um compromisso interno com vocês mesmo comigo, com os colegas de assistirem a essa gravação como eu estava dizendo para vocês eu vou colocar então essa gravação depois o link do YouTube lá no canal do Telegram e vou colocar também no grupo do Facebook que estamos transmitindo lá no grupo do Facebook então se você cair e você não conseguir voltar eu te dou essas duas opções para você se você tem conta no Facebook você vai lá no Facebook na página do Hoje Melhor Que Ontem você procura o grupo grupo fechado Hoje Melhor Que Ontem entra lá e essa live está está rolando lá essa constelação ao vivo ou você depois se compromete consigo mesmo com os colegas e comigo em assistir essa gravação que eu vou colocar o link que vai estar lá no Facebook no YouTube e no canal do Telegram também tá bom? Perfeito Então a gente fez uma breve enquete aqui nesse início e aí não vou dizer a imensa maioria mas das três opções aqui seguramente aí uns 60% votaram para a gente trabalhar as questões relacionadas a trabalho tá então pensem que a gente que estamos nesse momento agora em 100 pessoas 99 tem mais uma que está entrando na sala agora e a gente quando a gente entra num grupo num coletivo a gente cria a gente pode dar alguns nomes para isso tá um nome que eu tenho simpatia que eu sintonizo e tenho afinidade seria o nome Alma Grupo tá quando a gente se conecta com um grupo de pessoas para trabalhar um determinado uma determinada situação com um determinado propósito a gente cria uma ressonância um campo de energia vibracional onde o campo do Calil do Fulano do Beltrano do Ciclano sintoniza numa mesma faixa frequência energética tá então o Calil por si só ele tem uma frequência vibracional a Gio tem outra né o Beto tem outra cada um tem uma quando a gente traz à tona esse conteúdo de trabalho e carreira por mais que a gente tenha coisas diferentes vocês viram tem pessoas aqui que trabalham na administrativa outros treinamento para fisioterapeutas enfim as diversas profissões aqui mas nós temos algumas sintonias né pensa na minha ressonância e as dos demais aqui cada um com a sua tem algum pouquinho de nós que se encaixa e é quando a gente cria esse movimento aqui a gente pode chamar de alma grupo tá é como se a gente fizesse uma média né juntasse a energia de todos e fizesse uma média então a gente vai criar um movimento de constelação para esse propósito trabalho e carreira tá eu vou trazer algumas pessoas que estão participando aqui para entrar em determinados campos tá bom então a gente vai escolher a princípio uma pessoa eu vou escolher aqui para representar todos nós então essa uma pessoa ela vai vir e ela vai representar o campo de todos os outros noventa e tantos que estão aqui presentes ao vivo na sequência a gente vai trazer alguns outros campos né trabalho carreira prosperidade e afins e vamos fazer alguns movimentos mesmo sendo uma constelação que tem um propósito um intuito algo que fica que acredito que vai ficar muito claro e vai ser evidencial ao longo da constelação para vocês é que tudo que você tem na tua vida são relacionamentos tá tudo que acontece na tua vida são relacionamentos é como você se relaciona com o trabalho com a carreira como você se relaciona com o dinheiro com a falta do dinheiro como você se relaciona com o cônjuge como você se relaciona com os ex como você se relaciona com o pai com a mãe com seus filhos tudo 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 que existe é relacionamento tá e trabalho carreira finanças prosperidade relacionamento amoroso tudo isso vem de inputs que você tem armazenado principalmente da tua primeira e segunda infância e obviamente do que você recebeu do que você herdou lá do papai da mamãe dos vovôs vovós dos bisas três avôs tataravôs e etc tudo isso tá no teu DNA então você já vem com o código genético você já vem com informações com programações de fábrica vamos tentar fazer um um paralelo com alguma coisa da tecnologia pra pra visualmente ficar mais mais fácil pra alguns de vocês no começo eu fiz na primeira pergunta que eu fiz aqui quem já tinha constelado ou participado e a imensa maioria não tinha participado ainda fiquei bem feliz com isso tô sem som então Karine está sem som é no seu celular porque eu estou te ouvindo tá dá uma olhadinha aí então dentro disso imagina assim tipo você tá você nasceu você veio do papai da mamãe você é um celular imagina você é um celular tá um celular quando você compra o celular e o celular vem ele vem com programas de fábrica certo todo celular vem com programas de fábrica senão ele não roda né então os teus programas de fábrica quem que foi a tua fábrica teu papai e tua mamãe a fábrica do papai e da mamãe se for os avós e assim sucessivamente então quando você vem você vem com alguns programas de fábrica que é o teu DNA são programas que estão aí no seu inconsciente a imensa maioria tá e que estão rodando esses programas vão podem te alavancar podem te colocar numa situação que não seja tão confortável tá isso é inconsciente então quando você nasce você vem com esses programas de fábrica e quando você compra esse celular que tem os programas de fábrica depois disso você vai fazendo o que? você vai baixando novos aplicativos né a primeira coisa que o pessoal faz quando compra um celular é o que? vai baixar whatsapp instagram facebook né rede social depois coloca alguns aplicativos como spotify e afins tá aqueles que você vai utilizar mais então isso você vai fazendo e a mesma coisa com a gente a gente é um celular zero quilômetro comprado recentemente a gente já vem com a programação de fábrica e depois que a gente nasceu a gente foi recebendo novos programações principalmente na primeira infância e segunda infância o que que é a primeira e segunda infância Calil? primeira infância dos teus 0 aos teus 7 anos tá segunda infância dos 7 aos 14 anos esse período aqui é onde você recebe um boom de informação gigantesco gigantesco tá e você vai criando memórias vai criando possibilidades vai criando configurações de como você tem que se portar no mundo de como as coisas funcionam assim assim assado e perceba que desse ponto que você nasceu você tem aqui o teu nascimento antes de você nascer papai e mamãe né você veio deles a fábrica de programação de fábrica depois que você nasce os principais figuras que trazem pra você o aprendizado configurações ou novos programas é de novo quem? papai e mamãe primeira infância dos 0 aos 7 anos os 3 primeiros anos de vida mesmo a criança passa sob a tutela do papai e da mamãe dos 0 aos 7 anos a ligação com a mãe é direta é muito forte e dos 7 aos 14 é uma ligação um pouco maior com a figura do masculino do pai geralmente tá o que acontece aqui dos 0 aos 7 anos você tá inclusive desenvolvendo muito mais o teu hemisfério cerebral direito o hemisfério cerebral direito é responsável pelo lado esquerdo do teu corpo o hemisfério cerebral direito o que que ele faz? ele tem uma ligação mais com o emocional o sentimental o lúdico entende? as emoções é mais é mais feminino tá por isso uma ligação mais com a mãe todos nós 50% masculino 50% feminino todos nós tá em alguns momentos da nossa vida a gente se coloca mais no yang no masculino em outros mais no yin mais feminino então você herdou recebeu além daquilo que você herdou depois que você nasceu você recebeu aí do papai e da mamãe nos seus primeiros anos de vida uma chuva de informações tá na sequência lembra ali o ponto de nascimento antes de você o papai e mamãe antes do papai e da mamãe vovôs e vovós vovôs paternos e vovôs maternos depois que você nasceu você recebe um monte de informação das principais figuras pra você masculino e feminino papai e mamãe e na sequência as principais figuras de masculino e feminino pra você é vovôs e vovós ok antes de você nascer papai e mamãe antes do papai e mamãe vovô e vovó antes do vovô e da vovó os bisavós depois que você nasceu papai e mamãe vovô e vovó e depois vem os irmãos e os tios e os primos olha só mudou o cenário depois que você nasceu tá mas tem coisas que se repetem o teu ponto de nascimento antes principal figura de masculino e feminino papai e mamãe depois que você nasceu papai e mamãe antes do papai e da mamãe vovôs e vovós depois vovôs e vovós antes dos vovô e vovó bisavós depois dos vovô e vovós irmãos tios e primos muda mas aquilo que repete esse quadrante aqui onde tem você papai e mamãe vovô e vovó é onde tá o mais forte assim daquilo que você recebeu e que inclusive pode estar determinando coisas que estão acontecendo na tua vida pode estar trazendo algumas coisas desconfortáveis pra você inclusive tá e tudo isso que eu tô falando pessoal pra vocês de maneira inconsciente tá algumas coisas talvez você já tenha percebido putz eu tô passando agora por uma situação igualzinha que meu pai passou e se você não perceber em você possivelmente você percebe isso num irmão num tio num primo nossa aquela minha prima lá meu deus tá fazendo igual a mãe dela a minha tia nossa minha irmã tá passando pela mesma situação que o meu pai passava caramba que loucura né porque por causa dessas programações elas são muito fortes muito fortes tá isso tudo fica no teu inconsciente por honra e por amor a todo teu sistema familiar você repete alguns padrões tá e as constelações a grosso modo elas nos auxiliam a olhar pra isso e quando a gente olha pra isso a gente consegue ver de fora tá tudo que aconteceu ao longo da tua existência você esteve dentro da situação né tudo que vai acontecendo que você vai recebendo de informação através dos teus inputs que são os seus órgãos dos sentidos visão audição olfato tato paladar são os cinco órgãos dos sentidos são as cinco maneiras de você receber as informações do meio externo e vão gerar pra você memórias emoções sentimentos meios de compreender e de reagir a essas situações advindas do externo então tudo que você foi trazendo de informação de novos programas pra você tudo isso pum tá no teu inconsciente dentro disso ainda tem todas essas questões que tu recebeu dos antepassados então você já tem todos os arquivos programas tudo instaladinho bonitinho e aí você começa a viver as coisas começam a acontecer e aí quando acontece tal situação como é que eu respondo frente a isso teu cérebro vai buscar informação ele vai encontrar aqui situações similares parecidas com essa que você tá vivendo hoje e vai te dar pum um impulso pra você responder ó quando acontece tal coisa você responde assim porque você já viveu isso lá no passado primeira, segunda infância já viu ou papai e a mamãe se portando e passando por isso ou você ainda traz memória desses teus antepassados que por algum motivo você tem uma ligação um pouco maior né geneticamente e aí você replica aquele padrão dele é uma programação é um computador entende acontece uma situação externa bum teu cérebro teu cérebro ele funciona a grosso modo ele tem um filtro digamos assim né acontece a situação externa ele passa por isso aqui e uma resposta teu cérebro primeira coisa teu cérebro quer te manter vivo a segunda questão teu cérebro quer que você economize tempo a terceira questão que você economize energia a quarta ele quer que você fuja da dor e a quinta é que você busque o prazer então a busca pelo prazer ela vem depois inclusive de você fugir da dor tá então percebam que quando a gente entra em situações que diz assim as pessoas parecem que aprendem mais pela dor do que pelo amor tá isso é uma questão neurofisiologia praticamente porque é assim que a gente tem uma programação tá eu tô falando isso pra vocês numa maneira mais elucidativa pra ficar fácil de vocês compreenderem tá pra quem acabou entrando agora só vou pedir pra vocês deixar a câmera de vocês desligadas por enquanto tá e busquem deixar o áudio desligado eu tô trazendo um pouco de contexto pra vocês de informação pra gente não fazer uma constelação simplesmente bum largar e crua ali pra quem tá aqui que nunca viu nunca experienciou nada disso ficar boiando no negócio né então eu tô trazendo pra vocês um pouco de contexto pra vocês verem que por trás de tudo isso tem uma ciência muito grande tá constelação não tem nada com ninguém incorpora nada não tem nada de bruxaria de macumba não tem nada disso tá a constelação ela trabalha com fenomenologia ela trabalha com física quântica e por trabalhar com física quântica aí sim eu posso dizer pra vocês que ela trabalha um pouco com a espiritualidade tá quem estuda física quântica consegue ter clareza e perceber que a física quântica ela vem pra justamente unir aquilo que durante muito tempo foi separado né a ciência e a espiritualidade onde a ciência entrou digamos para um ramo da medicina grosso modo espiritualidade ficou na mão da igreja né grandes poderes tá e na verdade nós não somos fragmentados nós somos todos conectados então a física quântica fenomenologia os campos morfogenéticos tudo isso que eu tô falando se soar estranho pra vocês em um primeiro momento tá depois vocês vão olhar na gravação e pesquisem sobre isso tá física quântica campo morfogenético fenomenologia vocês vão começar a perceber quanto de pesquisa séria em cima disso tem respaldando e validando essa ciência maravilhosa que são as constelações familiares ok perfeito então você entendeu e percebeu que você vem com uma série de programações que estão aí no seu inconsciente e que elas rodam meio que automaticamente pra te manter vivo né acontece tal situação na tua vida você responde de uma maneira inconsciente automático você nem sabe porquê mas o porquê disso é que você tem isso dentro de uma programação tua que você vivenciou e recebeu ali na tua primeira infância ou que você enderdou geneticamente então você tem essas programações em você pra te manter vivo porque acontece uma situação você tem que responder esse estímulo externo tá com fuga com luta com raiva com amor não sabemos depende de como isso ficou programado em você tá percebam um exemplo tem até um postzinho assim talvez alguns de vocês já tenham visto e lembrem disso é uma imagem tem duas pessoas olhando pra uma árvore é um IP acho que é um IP amarelo elas estão olhando praquele IP e uma delas comenta na charge o balãozinho assim nossa é tipo o outono assim né então imagina um IP amarelo com várias folhas amarelas no chão aí uma das pessoas pega e diz nossa que árvore linda olha que cena maravilhosa e a outra tem um balãozinho que diz é mas faz uma sujeira né entende a mesma situação percepções completamente diferentes o que que tem de registro em cada uma delas pra agir cada uma de uma maneira totalmente diferente você pega e traz isso pra um cotidiano irmãos gêmeos irmãos gêmeos cara mesmo DNA mesma criação mesma comida mesma roupa mesmo tudo né e frente a algumas situações de trauma de risco de vida disso ou daquilo cada um bum um tipo de reação totalmente diferente o que que cada um tem dentro do seu sistema tá geneticamente quase que idênticos mas de repente um trouxe uma carga de um avô e o outro trouxe do outro de repente na primeira infância na hora de um banho um sei lá caiu e quase se afogou e o outro não sei tava em cima da cama bem tranquilo pequenas coisas mas que vão gerando configurações pra gente agir e reagir diferentemente uns dos outros frente às adversidades que a vida traz pra gente tá então com base nesse contexto fica um pouco mais interessante vocês entenderem a ciência que tá por trás disso aqui regendo tudo isso aqui agora são 21 horas e 56 minutos pra quem tá com a gente ao vivo teria muito mais pra falar pra vocês aqui tá amanhã eu vou fazer uma live que eu vou retransmitir ela pela página do facebook e pelo instagram onde eu vou abordar um pouco mais sobre isso eu vou falar inclusive sobre as questões relacionadas ao sucesso o caminho para o sucesso onde é que você está dentro da escada que existe e qual que é o teu próximo passo mediante onde você está tá bom a Morgana tava falando aqui no chat Calil cada vez que eu participo das constelações coisas boas acontecem e essa semana não foi diferente depois das constelações de sábado com o Maicon muita coisa boa já aconteceu e via de regra é no setor profissional que bom Morgana a Morgana faz parte de um dos grupos terapêuticos que a gente tem de constelações familiares nós temos uma mentoria online hoje a gente está com 54 alunos na mentoria online hoje a gente tem encontros três vezes na semana essa semana está sendo uma exceção que a gente teve dois dias com dificuldades alguns desafios mas três encontros a gente constela fora isso a gente passa conteúdos mais profundos e estamos auxiliando as pessoas numa jornada de melhora de condições na sua saúde nos relacionamentos e obviamente no financeiro a maioria das pessoas traz essas questões de urgência às vezes para o financeiro financeiro trabalho carreira finanças e tal entenda que finanças e dinheiro é uma consequência de vir para a tua vida quando antes disso você organizou os teus relacionamentos você com você você com a sua família com o seu cônjuge e quando ainda antes disso se você está com problemas ou dificuldades nos relacionamentos antes disso você ainda organizou o seu eu pessoal você com você mesmo auto amor né tudo que você precisa se resolver saúde mental emocional energética e física quando você está muito bem em tudo isso aqui você consegue melhorar e organizar os teus relacionamentos e quando você organiza os relacionamentos por sua vez dinheiro nunca é problema tá cansei de fazer constelação do pessoal que vem falar do dinheiro colocamos as pessoas o dinheiro tudo no campo o dinheiro está lá sempre bonito e forte esperando vem estou aqui é relacionamento aí a gente vai fazer constelação de relacionamento você vai ver que o que é a pessoa que se colocou num papel de vítima de criança ferida de criança birrenta não assumiu a postura de adulto quem é que se relaciona quem é que tem namorado quem é que tem namorado quem é que casa é adulto não é criança então se você está numa postura de vítima de criança ferida de criança birrenta você tem que sair dessa postura então o primeiro passo é sempre você curar você você se curando você começa a se relacionar melhor você curando os relacionamentos bum dinheiro e prosperidade vencem você fazer muita força tá então tem um passo a passo para as coisas acontecerem se hoje a tua urgência é por dinheiro recomendo fortemente que você não fique só nessas constelações que a gente faz aqui que é gratuito e tal perceba que isso aqui é muito bom é muito bacana mas é trabalho que é esporádico que é solto é um tema aqui outro ali e tal não tem uma uma continuidade não é um conhecimento progressivo uma liberação progressiva tá você precisa disso pra fluir ok então tá bom aí a gente tem esses grupos presenciais que a gente tem em São José Blumenau em Lages a gente vai ter esse final de semana tá se alguém de alguma dessas cidades tiver interesse depois fala comigo no privado tanto pro pro grupo presencial como pro grupo online a gente deve abrir uma nova turma de mentoria sistêmica agora em julho ou agosto que é um trabalho que dura aí seis meses tá com muita constelação com aulas com especialistas essa última turma teve aulas com sobre astrologia teve aula vai ter aula de numerologia vai ter aula de Feng Shui vai ter aula pra aprender a trabalhar com vendas online enfim a demanda do grupo a gente cria aulas pra aquilo trazendo especialistas e experts então é um trabalho bem completo tá legal então beleza vou pedir nesse momento pra que todos vocês se coloquem numa postura de poder tá aí uma postura de poder é uma postura onde você fica com a coluna reta alinha a tua coluna tá inclusive eu comecei a fazer yoga já tinha feito em alguns momentos mas poucas aulas agora eu tô vindo numa assiduidade e dentro da yoga eles tem tem uma fala uma frase que diz mais ou menos isso né que Deus se manifesta na coluna tá porque na coluna é onde tá o nosso principal centro de motricidade né através dela que se ramifica a sua coordenação motora pra todos os seus grupos de músculos e tal e e através dela que a gente tem essa conexão de energia através da tua coluna você tem ao longo da coluna né na frente do seu corpo aqui os teus centros de energia os meridianos os chakras os nadis os principais a gente encontra na coluna e a gente tem o nosso centro elétrico o teu cérebro tudo aquilo que você trabalha mentalmente através de sinapses é elétrico as sinapses a troca de comunicação entre elas é elétrica é eletroquímica tá então aqui é o teu centro eletro e aqui no teu coração no teu coração você tem um magnetismo no teu coração ele tem um campo magnético então quando você alinha teu pensamento com teu sentimento você alinha o teu campo eletromagnético então procurem a partir de hoje uma dica que eu dou pra vocês aqui cuidarem sempre da postura de vocês deixem sempre a coluna alinhada os ombros relaxados e o teu olhar como se fizesse 90 graus com a tua coluna quando você faz isso você permite que a energia flua de uma melhor forma pra você tá então se mantém nessa postura de poder de equilíbrio vou pedir pra você nesse momento fechar os olhos um pouquinho feche os olhos respire fundo respiração abdominal respiração diafragmática ou seja você vai puxar o ar pelo nariz lentamente quando você tá puxando o ar pelo seu nariz você percebe que o abdômen vai pra frente tá que é o seu diafragma empurra os órgãos e as vísceras internas e o abdômen vai pra frente quando você solta o ar pela boca lentamente a barriga se recolhe e você segue nessa sequência respiratória lenta profunda e abdominal respirando fundo isso visualize e imagine um tubo de luz ao teu redor e vem uma energia lá do cosmos do universo de Deus conforme aquilo que você acredita essa energia vem desce te envolve entra pelo topo da tua cabeça percorre todo teu corpo tua coluna teus órgãos vísceras células moléculas átomos cada fragmento do teu ser é banhado por essa energia que vem desse cosmos universo Deus isso são energias taquiônicas depois você pode pesquisar sobre isso energias que vem do cosmos e que você recebe diariamente essa energia ela passa por você sai pela sola dos seus pés sai pela base da sua coluna entra no planeta Terra vai passando por todas as camadas da crosta terrestre até chegar lá no centro do planeta Terra da nossa mãe natureza Gaia Pachamama o nome que você quiser dar e no centro do planeta a gente tem um núcleo ferroso ou ferruginoso que inclusive é responsável pelos movimentos e magnetismos do planeta essa energia se conecta com esse centro e lá desse centro do planeta agora você visualiza imagina vindo um outro feixe de energia que sobe sobe passando por todas as camadas do planeta e entra pela base dos seus pés a base da coluna vai percorrendo toda a tua coluna preenchendo todo o teu corpo saindo pelo topo da cabeça e indo em direção aos céus e assim você recebe essa energia telúrico magnética que vem do planeta Terra perceba essas energias se misturando dentro de você a energia taquiônica que vem do universo telúrico magnética que vem do planeta isso vai te alinhando vai te dando força e energia perceba todo o teu corpo preenchido com essa energia e essa energia agora saindo pelos teus poros como você está completamente preenchido isso transborda de você e essa energia agora vai preenchendo ao teu redor como se criasse uma segunda camada de pele ao teu redor certo? isso vai se expandindo se expandindo como se você ficasse dentro de uma bolha de uma esfera de energia esfera de energia dourada isso perceba visualize mentalize que dessa tua esfera de energia dourada saem dois cabinhos de energia que se conectam a outras duas esferas de energia uma esfera que é o teu pai outra que é a sua mãe dessas esferas de energias que são seu pai e sua mãe saem mais dois cabinhos de energia que se conectam com outras duas esferas cada uma de um lado seus avós paterno de um outro seus avós materno de cada uma das esferas dos seus avós saem mais dois cabinhos de cada uma que se conectam a outras duas esferas de energia que são seus bisavós e assim sucessivamente isso vai se dando para com todos os seus antepassados perceba visualize ainda que da tua esfera sai um outro cabo de energia se conectando a esferas que são os seus irmãos dos seus irmãos saem cabos de energia que se conectam aos seus sobrinhos se você tem filhos perceba que de você saem outros cabos de energia que saem e se conectam as esferas dos seus filhos e visualize agora de fora isso como se você saísse dessa bola de energia e olhasse de fora todas essas esferas que compõem o seu sistema familiar atualmente todas as esferas brilhantes conectadas isso e conforme você vai se afastando um pouquinho mais você percebe outros grupos de sistemas familiares bem parecidos como esse seu que são dos outros 99 colegas que fazem parte dessa live mais lá na frente toda a constelação familiar de todas as conexões da Gladys do Giuliano da Giovanna do pessoal da Riggs dos cursos de treinamentos do Beto da Monacita de todos vocês que estão nessa live aqui da Morgana de todos vocês percebam e visualize vocês olhando mais de fora agora e como se todos se conectassem todos os nossos campos dos 100 participantes aqui se conectassem e assim a gente cria um contexto de uma alma grupo afinal de contas somos todos um somos todos células desse planeta maravilhoso chamado Terra que é um ser vivo maior que nós é um ser vivo em uma escala maior que nós nós fazemos parte dele nós somos células dele e de alguma maneira estamos sim todos conectados ok e você visualiza agora isso vindo para a tela do seu computador do seu notebook para a tela do seu smartphone aqui nesse espaço onde eu vou estar conduzindo facilitando isso ou seja holograficamente a gente pega e traz todo esse sistema lindo e maravilhoso dessa nossa alma grupo para esse espaço online virtual onde a gente vai estar trabalhando tá muito bem então neste momento deixa eu só tem mais uma pessoa aqui que caiu tá voltando vocês podem respirar fundo agradeçam mentalmente ao universo ao cosmos agradeço mentalmente ao planeta Terra a mãe natureza agradeçam mentalmente a vocês a melhor versão de vocês o que vocês são de verdade a essência a centelha divina agradeçam ainda conforme a tua crença tá a tua equipe espiritual anjo de guarda mentor guia conforme o que você acredita as boas energias o que for pra você agradeça a todos os colegas que estão presentes aqui conosco nesse momento nessa constelação isso respira fundo abre os olhos se precisar movimenta um pouquinho as mãos os punhos os braços os pés e as pernas se coloca bem presente aqui nesse momento tá numa postura de muito amor de humildade de carinho a gente vai realizar um trabalho aqui vamos ver o que o campo informacional da união de todos os nossos campos traz pra gente tá então eu vou chamar aqui deixa eu ver a a monacita monacita você consegue abrir seu microfone e sua câmera pra entrar em um campo oi sim então tá por gentileza a monacita ela vai entrar num campo que representa todos nós tá essa alma grupo que essas 100 pessoas vai estar representada no campo da monacita eu vou também desligar minha câmera que agora vai ficar aparecendo na tela pra vocês as pessoas que estão representando isso lembra de deixar o áudio de vocês desligado tá então dentro dessa situação de trabalho de carreira vamos ver como se porta o nosso campo percebe que é uma postura de quem tá fechado de quem olha pra baixo vai perdendo força Ana Lu consegue entrar? legal então tá nosso campo ele entra e ele olha pra baixo tá nessa situação de trabalho e carreira então quando olha pra baixo aqui a minha leitura é de que temos excluídos nesse nosso campo então Ana Lu vai entrar representando os excluídos Calil o que são os excluídos? os excluídos podem ser antepassados ou até mesmo pessoas que vocês tiveram convivência que ainda estejam vivas pai, mãe, avô, avó algum tio, tia que dentro de trabalho e carreira tenham feito os maus negócios não tenham sido totalmente honestos tenham passado a perna em um e outro tenham perdido algumas coisas no jogo na bebida não sei alguma coisa disso vai fazer sentido pra cada um e a sua história particular então são pessoas e entes queridos que fazem parte do nosso sistema fazem parte da nossa família e que por motivos dentro da nossa visão de mundo que não nos agrada nós excluímos essas pessoas quando eu digo excluímos é aquilo que a gente nega essas pessoas às vezes aquela pessoa que a gente chama de ovelha negra da família então o campo que representa esses excluídos também estava escorado na parede não tem força se abaixa mas a hora que a gente fala que esses campos estão aqui que eles entram no cenário e eu vou dando essas informações falando percebam que tudo que eu estou falando vai trazendo informação e vai trazendo portanto consciência para todos os campos envolvidos o nosso campo se levanta não tem vontade de olhar para isso e isso é bom porque essas pessoas que até então vinham nessa postura como excluídos elas fazem parte do nosso sistema familiar antepassados pode ser que inclusive a gente tenha genética deles com a gente e se eles foram excluídos do sistema por alguma negação que tivemos perante eles ou postura deles principalmente ao negar isso neles a gente nega isso em nós e tudo aquilo que a gente nega faz com que a gente tenha que criar uma compensação olha só veja a gente fechando se fechando aquilo que a gente não quer ver as compensações tá ok vou pedir para todos vocês olharem para esse campo que a Analu está representando para quem está assistindo a gravação não aparece o nomezinho acredito então o campo que a Analu representa é esse que está agora olhando para a parede a morena que tem um armário atrás ali então vocês olham para esse campo da Analu e aí todos vocês vocês não precisam abrir o áudio vocês podem falar da casa de vocês eu vou falar e vocês vão repetir queridos excluídos eu vejo vocês queridos excluídos eu reconheço vocês 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 fazem parte se alguém está no celular e não está conseguindo enxergar os dois campos da Monacita e da Analu no celular você pega o dedo e corre a tela para o lado para um lado ou para o outro em algum momento vai aparecer tá isso olhando para o campo da Analu que está olhando para a parede vocês continuam dizendo eu vejo vocês vocês fazem parte todos que vieram tem o direito de pertencer vocês tem o lugar de vocês nesse sistema nessa família e no meu coração tem algumas pessoas dizendo que não consegue falar que está travando que está preso na garganta tá eu vou pedir para outra pessoa entrar aqui vamos fazer um outro campo tá para ver se a gente ganha um pouco mais de força deixa eu ver Mariellen consegue entrar isso por favor querida tá eu vou pedir para você entrar no campo de vamos colocar um campo forte campo de Deus tá está Mariellen que está de blusa verde ela vai entrar no campo agora representando Deus perceba que quanto Deus entra ganha força os excluídos conseguem se levantar e novamente a gente vai visualizar se a gente consegue falar agora olhando para o campo da Ana Lu que está de cabeça baixa morena toda de preto vocês olham e dizem ali novamente queridos excluídos vocês fazem parte vocês têm o lugar de vocês o todo em primeiro lugar perto de Deus sou muito pequeno eu faço parte dele e eu deixo meu ego de lado eu me conecto com todo o amor que Deus é e que portanto eu sou olhem que legal né Deus vem com uma camiseta que tem um coração bem grande para a gente é muito amor e aí vocês olham para Deus e dizem Deus eu te reconheço e eu te aceito e eu me aceito pois eu sou parte de ti e eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo e eu sou grato sou grata eu deixo o meu ego de lado e agora eu acolho todas as pessoas do meu sistema familiar todos que vieram tem o direito de fazer parte não cabe a mim julgar perceba que é o primeiro momento que os excluídos se viram e para quem está assistindo a gravação pelo menos vai ver que o campo dos excluídos se vira como se olhasse diretamente para o nosso campo nosso campo olhando para o campo ainda dos excluídos vai dizer eu sinto muito por favor me perdoem eu amo vocês e eu sou grato eu sou grata você tem o seu lugar nesse sistema nessa família e no meu coração eu te amo e eu sou grato você toma o seu lugar e eu tomo o meu lugar lembre-se de deixar o áudio desligado por gentileza isso conseguem ver o movimento que Deus está fazendo olha só como se fosse trazendo os excluídos para o campo conectando fantástico Ana Lu como está o seu campo você consegue abrir o áudio e dizer como está aí agora está bem está bem legal Mona Cita como que está aí melhorou quando Deus começou a fazer o movimento deu um foi começando a ficar leve ótimo teve tristeza raiva passou consegue olhar para o campo da Ana Lu isso então olha para o campo da Ana Lu a gente vai fazer um corte e cada um de vocês olhando para o campo da Ana Lu que são esses excluídos citei vários exemplos de possibilidades daquilo que está excluído no sistema familiar de vocês tios tias primos pais avôs gente que não fez bons negócios que passou a perna em vocês que enganou vocês que traiu vocês qualquer coisa tá inclusive tipo você se sentir traído por algum antepassado ou você rejeitar algum familiar e antequerido antepassado por questões relacionadas a vícios comportamentos tudo isso é uma maneira de excluir de cortar de romper o laço de amor e de energia que era para chegar até você então vocês olham para esse campo e a gente vai juntos trabalhar isso a gente vai dizer queridos e excluídos todo e qualquer laço cordão vínculo nó contratos pactos alianças chips implantes qualquer coisa que nos conecte e que não seja favorável ao amor e à vida que não esteja de acordo com a evolução e o todo seja dessa vida de vidas passadas de vidas simultâneas vidas paralelas em todas as dimensões períodos de tempo e de localizações tudo isso agora eu corto quando você fala eu corto visualiza você faz o movimento com a mão como se você fizesse uma tesoura passando na tua frente cortando eu corto eu cesso eu rompo eu desato e eu desfaço eu me liberto e eu vos liberto da minha parte estamos curados e perdoados curados e perdoados curados e perdoados seguimos com o amor e com a vida é muito maior do que apenas essa existência só colhemos o que plantamos desta e de outras vidas eu agora vejo e ver é ser livre por agora ver essa situação eu posso fazer diferente queridos excluídos eu amo vocês e eu sou grato sou grata vocês tem o lugar de vocês no sistema na família no meu coração isso ok como que tá Analu nossa tava bem mas agora tá melhor ainda bom pouco de peso assim nada que incomodasse mas agora parece que eu tô lego ótimo legal e Monacita como tá na hora do corte a minha paleta doeu muito daí eu tive que ir pra trás sim e daí fiquei no escuro um tempo e depois melhorou como tá agora agora tô bem legal uma leve de conforto desse lado tá perfeito Analu você pode dar um girinho falar o teu nome e sair do campo a gente fez aí um movimento pra incluir todos os excluídos todas essas situações que existiam que já foi bastante liberação a gente vai melhorar um pouquinho mais o nosso campo ainda tá aí com desconforto mais do lado esquerdo tá então vamos pegar alguém aqui pra entrar deixa eu ver Giovânia você pode entrar posso mais posso calil ah legal então tá posiciona o celular onde a gente conseguir te ver pessoal que tá falando aqui no chat que deu dor de cabeça nó na garganta sensação de de choro que não sai mas já conseguiu falar que bom se conseguiu falar é ótimo tá se vier qualquer coisa de choro arroto bocejo dor qualquer coisa assim sinta isso deixa isso vir e libera isso busquem se conectar e fazer as falas sistêmicas que a gente tá trazendo aqui Giovânia tá entrando agora no campo que representa a nossa mãe e os nossos ancestrais maternos tá então vamos visualizar aqui a Giovânia como a nossa mamãe Giovânia tá com um vestido eu não consegui ler o que que tá escrito nele geralmente esses vestidos essas as roupas trazem informação também tá interessante isso né life is too short for the small a última frase eu não consigo ler consegue ler pra gente Giovânia não small for be small não consigo ler o que que tá no finalzinho ali a vida é muito curta para para ser pequeno para ser uma pequena Mary Jane é isso? Mary Jane né a vida é muito curta para ser para ser pequena Mary Jane né legal é isso mesmo nossa postura de pequeno de criança birrenta perante a mamãe né onde a gente se coloca como pequeno e a gente acredita que a gente não recebeu da mamãe o amor que precisava que a gente não recebeu o carinho que precisava que não recebeu a atenção que precisava que não recebemos tudo o que merecíamos e que precisávamos ó tadinhos e pobrezinhos de nós quanta balela né mas a gente acreditou nisso isso tá ali no inconsciente foi isso que a gente registrou tá então vamos trabalhar isso vamos olhar para a nossa mamãe olha para a mamãe e diz querida mamãe eu te vejo eu te reconheço e eu te aceito mamãe querida mamãe você é grande e eu sinto muito por favor me perdoe por todos os meus julgamentos por todas as vezes que te diminui por todas as vezes que me achei superior que não te aceitava que reclamei de ti por favor me perdoe mamãe você me deu tudo o que eu precisava você me deu a vida e era só isso que eu precisava querida mamãe gratidão querida mamãe eu te amo eu agora vejo como você é grande como você é forte e assim eu me abro para receber toda a nutrição de você todo o amor de você todo o carinho de você o amor a nutrição e o carinho que você pode me dar pode ser diferente daquele que eu queria daquele que eu gostaria de ter mas isso é o meu ego falando perante aquilo que eu via no colega nos amiguinhos na escola na televisão na sociedade e com essas informações externas eu acreditava por várias vezes que você não era a mãe ideal e perfeita por favor me perdoe mamãe eu agora vejo como você é grande perfeita você é a minha mãe é a mãe perfeita para mim você me deu a vida e era tudo o que eu precisava querida mamãe eu te amo e eu sou grata eu recebo de você o amor o carinho a força e toda a nutrição que você tem para me dar e agora querida mamãe nesse momento eu deixo no seu colo a minha criança ferida eu deixo no seu colo a minha criança me renta coloca no colo da mamãe a tua criança visualiza isso como se saísse de você a tua criancinha e você coloca ela no colo da mamãe para a mamãe acolher e dar o amor e dar o carinho isso e aí você diz querida mamãe eu te amo e eu sou grato sou grato de você eu recebo tudo o que eu preciso deixo a minha criança contigo no seu coração para receber o que ela precisa e trago você mamãe para o meu coração visualiza ali vocês pegando a mamãe de vocês visualiza a mamãe de vocês vindo vocês trazendo e colocando ela no coração de vocês coloca a mamãe no teu coração e agradece e você diz tudo aconteceu como tinha que acontecer nem tudo foi como queríamos ou gostaríamos mas foi como tinha que ser é muito maior do que apenas essa existência e hoje aqui e agora querida mamãe podemos fazer diferente querida mamãe todo e qualquer laço cordão vínculo nó aliança pacto contrato qualquer coisa que existe entre nós tem implante tem chip é coisa de outra vida depois vocês vão entender isso todos os implantes chips tudo isso que existe seja dessa vida de vidas passadas de vidas simultâneas vidas paralelas em todas as dimensões períodos de tempo e de localizações tudo isso tudo isso aqui e agora querida mamãe eu corto faz o movimento com a mão os dedos de tesoura passando na frente e cortando eu rompo eu cesso vai cortando com a mão como se você fosse cessando isso eu desato e eu desfaço eu te liberto mamãe e eu me liberto Luana consegue entrar Luana que faz parte do grupo de mentoria isso a Luana entra como um anjo de guarda desse sistema familiar aqui isso a Luana está com um coletinho branco aqui abaixo tá isso você entra como esse anjo de guarda protetor desse sistema como que está a monacita agora deu uma aliviada quando ela entrou eu queria ver ela queria me aproximar isso como que está Giovania melhor então o campo da Giovania que é o campo da mamãe o campo da monacita que é o nosso vocês olham para o campo da Luana que está com as mãos erguidas e olha só a luz que fica no meio da mão dela que bacana e cada um de vocês agora vai pegar essa região do pescoço vocês vão tirar como se vocês arrancassem do pescoço algumas implantes para alguns vai fazer sentido para alguns talvez isso ainda não faça sentido mais para frente vai fazer e aí vocês olham para o campo da Luana e dizem querido protetor querido guardião isso tudo eu entrego para que você transmute para que você queime para que se resolva na origem todos os implantes os chips as correntes armas energéticas espirituais tudo isso eu retiro de mim e da mamãe tudo isso tiramos desse sistema e entregamos para que seja transmutado e curado isso vocês que estão em casa vão tirando se tiver alguma região do corpo que sente esse peso esse desconforto vai lá com a mão e tira entrega para o campo da Luana para ele ir transmutando isso ali salete consegue entrar salete consegue entrar salete não a Lígia consegue entrar Lígia tá deixa eu ver aqui então para entrar Morgana pode entrar consegue entrar com a Zuzumarim como sendo o campo dos antepassados que vieram antes da mamãe e aí vocês olham aqui para esse campo da Morgana dos antepassados e tanto a Monacita que nos representa como a Giovânia vocês podem pegar e olhar para esse campo da Morgana também dos antepassados e a gente olha para lá e diz queridos antepassados vocês são grandes eu vejo vocês eu reconheço vocês e eu aceito vocês todos os antepassados os antepassados ok isso e aí vocês olham para esses antepassados e dizem queridos antepassados eu vejo seus pesos as suas dores travas limitações tudo isso eu não posso mais carregar tudo isso eu devolvo para vocês para que seja curado na origem com amor e consciência vejam no corpo de vocês alguma região que está desconfortável vocês vão lá e tiram com as mãos e visualizam vocês devolvendo para esse campo da Morgana dos antepassados e vocês devolvem e dizem queridos antepassados eu devolvo para que seja curado na origem com amor e consciência eu amo vocês e eu sou grato vocês são grandes e resolvem isso na origem queridos antepassados de vocês eu recebo o amor eu recebo a vida eu recebo a força do sistema é com isso que eu fico acolham recebam isso fiquem com isso visualizem esse abraço acontecendo os antepassados a mamãe sonia triches consegue entrar sonia triches consegue entrar Vanessa consegue entrar Vanessa beleza então tá a Sônia vai representar aqui o papai o nosso papai a Sônia ela tá com um vestido aqui um camuflado ou um sim algo assim uma blusa e a Vanessa aqui tá de branco ela vai representar os antepassados masculinos olhem pro campo do papai e digam pra ele querido papai você tem o seu lugar como meu pai eu te vejo e eu te reconheço querido papai você é grande tão grande quanto a mamãe querido papai eu te amo e eu sou grato sou grata querido papai todo e qualquer laço cordão vínculo nó contrato aliança pacto qualquer coisa que exista entre nós que não seja positiva que não esteja favorável ao amor e à vida seja dessa vida de vidas passadas vidas simultâneas vidas paralelas em todas as dimensões períodos de tempo e localizações tudo isso aqui e agora eu corto papai movimento da tesoura eu rompo eu cesso eu desato e eu desfaço querido papai eu te amo e eu sou grato sou grata você quer olhar para o campo da Vanessa os antepassados masculinos e olhando os antepassados masculinos vocês dizem também queridos antepassados vocês são grandes eu vejo reconheço e aceito vocês vocês têm o lugar de vocês no sistema e na família eu vejo as dores os pesos e isso tudo eu não posso mais carregar eu devolvo para vocês para que vocês curem na origem com amor e consciência isso eles acolhem e eles resolvem nossa força masculina do grupo de hoje pelo menos dos antepassados parece que está mais forte um pouco como que está aí Morgana como que está Morgana Morgana você me ouve acho que ela não está me ouvindo tá tudo bem ó ouvi o putepe da hepatia colocou o fone Morgana está me ouvindo agora sim que bom como é que está aí com um pouco dor no pescoço mas bem mais leve do que antes ócimo quando eu entrei estava com bastante abrição de boca e bastante dor agora está mais leve perfeito ok como que está Sônia tem que abrir o teu áudio aqui consegue abrir aí estou bem Calil está bem né bem mesmo isso percebam que nessa questão que a gente traz hoje dentro desse grupo aqui de trabalho e carreira a força do pai que a Sônia que falou agora assim como dos antepassados masculinos ó Vanessa dando o movimento de empurrar para a vida ó vai força tá bem forte porém as questões ligadas mais a mãe e ao feminino hoje dentro do grupo que a gente trouxe para trabalhar as 100 pessoas que estiveram aqui esse lado está precisando de mais cuidado tá a gente trabalhou fez movimentos aqui mas precisamos que vocês olhem mais para isso tá cada um de vocês dentro da individualidade de vocês tá como que está Giovania tô bem tá tudo bem ótimo legal deixa eu ver como opa perdão não escutei o final teu Giovania acabei cortando aqui perdão travou oi aí oi ficou um nozinho alguma coisa na garganta mas muito pouco tá perto do que foi no início ali no final tá bem leve tá mas ainda tem alguma coisa tá tem que ser cuidado mesmo sim e Monacita como tá lá é vou falar da mãe tá houve uma houve uma negação é julgamento né na hora na hora da fala de acolher de falar palavras bonitas e depois dizer que era égua aí não o campo não gostou muito já levantou e meio que há uma rebeldia assim nos cortes é bem tenso mas acontece né mas na hora das falas de amor entende entende então tá bom obrigado legal meninas eu vou pedir pra vocês saírem dos campos tá saem dê uma rodinha um girinho digam o nome de vocês tem uns pulinhos agradeçam aí toda a energia o campo tudo que foi trabalhado né o pessoal de casa juntamente com o pessoal que constelou vocês podem repetir comigo três vezes assim gratidão por todo o conteúdo liberado gratidão por todo o conteúdo liberado gratidão por todo o conteúdo liberado visualiza tudo isso indo pra uma luz tá isso tudo vai pra uma luz uma luz divina forte a luz compassiva isso muito bem e aí vocês podem todos ligarem as câmeras as meninas que tiveram no campo quem quiser ir no banheiro tomar um copinho de água quem é vontade isso legal quem tá em casa e se por algum motivo ainda tiver com algum desconforto tá a hora que a gente fechar aqui busca colocar a mão o pé na terra ou a mão num vaso de planta e visualizar descarregando isso pra mãe natureza a mãe natureza se beneficia dessa carga tá essa carga de energia de polaridade que beneficia a terra então vocês visualizam isso indo pra mãe terra mãe terra é a mãe né ela acolhe tudo isso fica tranquilo tá na sequência eu recomendaria ainda que vocês também tomassem um um limãozinho espreme um limão na água e toma um shot tá e ainda tomassem um banho antes de dormir hoje tá então nesse banho aí visualiza a hora que estiver tomando como se descesse uma na água com bastante luz na cor mais azul se possível tá e beleza acho que é isso a Vanessa tá fazendo movimento de vento tem alguém que ficou no campo não é sério quem que é que pra mim não tô vendo que agora misturou todas as câmeras a Morgana Morgana tá me ouvindo Morgana você saiu do campo já deu uns pulinhos girou tudo vai menina isso fica com que é teu jóia beleza então tá jóia gente linda não sei se vocês conseguiram absorver isso e criar consciência se fez sentido pra vocês tá percebam que a gente fez aqui é uma constração coletiva num grupo inicial de 100 pessoas a média energética de todos nós é representada em um campo então alguns pontos não fizeram muito sentido outros vocês devem ter conectado tá mas percebam que a super consciência ela não erra tá nada do que foi feito aqui é à toa né vocês perceberam pelo chat alguns colegas assim que passaram alguns perrengues inclusive tá espero que vocês tenham feito os movimentos e pretendo fazer mais desses movimentos com vocês aqui vamos ver se a gente faz uma vez por semana o que vocês acham vocês topam tá não sei na cidade de vocês mas a gente tinha tido algumas aberturas com relação a quarentena e agora as restrições voltaram então vou voltar pra fazer esse movimento também um pouco mais com maior frequência pra auxiliar o pessoal aí nas suas limpezas nas suas questões mentais emocionais liberações afins a princípio uma vez por semana de repente de julho da metade de julho pra frente a gente consiga fazer até mais sei lá uma semana toda duas semanas toda até porque daí a gente já tá concluindo os processos de constelação do pessoal que tá na mentoria o pessoal segue na mentoria com a gente até o final do ano tendo outras aulas mas os processos de constelação a gente deve encerrar até a metade de julho então vai liberar um pouco de espaço na agenda e a gente vai começar a fazer esse movimento online gratuito e depois que a gente fizer isso umas duas semanas a gente vai abrir oportunidade obviamente a gente já tem uma pré-lista e já tem uns 16 17 nomes de pessoas interessadas em participar da próxima mentoria seis meses de trabalho mais profundo e pra vocês a gente vai abrir essa oportunidade também tá legal o pessoal fez liberação bateu bastante coisa que bom se algum de vocês tiver depois alguma pergunta ou qualquer coisa assim pode me chamar no privado tá acredito que a imensa maioria de vocês ou tá no grupo do Telegram ou tá no grupo do Facebook tanto num quanto no outro até mesmo no privado vocês podem estar me chamando que assim que eu for tendo tempo eu vou retornando às vezes eu demoro um pouquinho pra responder mas eu retorno a todos tá deixa eu ver o que mais legal então tá quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes vou pedir pra vocês fecharem o olho um pouquinho tá fechem os olhos um pouquinho lembrem da coluna da postura vocês conseguirem sair dessa desse nosso movimento de hoje e levar daqui pra frente pra vida de vocês essa percepção corporal de cuidar sempre da postura de vocês já valeu demais tá vocês já vão conseguir deixar a energia fluindo melhor por vocês respirando fundo e aí vocês se conectam e voltam a lembrar daquela imagem que a gente criou no início a tua esfera de energia conectada com as esferas de energia dos seus pais avós bisavós tataravós esfera de energia conectada com seus irmãos abaixo deles os seus sobrinhos abaixo de você quem tem os filhos tá e aí você visualizando já de fora isso todo esse teu contexto e conexão familiar conectado com os outros colegas que estiveram aqui e os seus contextos e conexões familiares e aí você olha um pouquinho mais de longe a gente vê como se fosse o planeta Terra bilhões e bilhões dessas esferinhas douradas conectadas e a partir de um ponto central ali do Brasil principalmente onde tínhamos essas conexões essas conexões se espalhando outros países continentes cidades pessoas visualizem todas as esferinhas se conectando e a gente olhando de fora do planeta isso como se tivesse você você olha para um lado e do teu lado tem outros colegas que estavam nessa constelação você olha para o outro lado e tem outros colegas que estavam nessa constelação você olha para trás e você percebe seres de luz de grande ordem conforme aquilo que você acredita nos envolvendo com um segundo círculo ao nosso redor e todos nós emanando boas vibrações para todas essas cápsulas de luz do planeta Terra todos os seres a gente emanando muito amor e gratidão ao planeta Terra você percebe esse planeta Terra vibrando mais forte pulsando mais forte isso você respira fundo agradece ao universo a Deus ao cosmos todos os seres irmãos maiores de outras ordens hierárquicas espirituais agradece a tua essência e centelha divina respirando fundo você agradece a todos os participantes todo o teu sistema familiar respirando fundo você agradece ao planeta Terra isso devagarinho vocês podem abrindo os olhos voltando pra cá certo e eu vou tirar uma foto de vocês aqui vou abrir aqui no Instagram fazer um boomerang então deem um sorriso bem bonito façam algum gesto com a mão que agrade vocês então tem gente fazendo joinha outros fazendo paz e amor outros fazendo coração um, dois, três e foi isso peraí que não foi o boomerang eu tô filmando normal vai ser mais rápido que eu consigo pegar outra tela também maravilha gratidão essas 100 pessoas maravilhosas que estiveram aqui hoje constelando ajudando a fazer liberações dos seus sistemas e para o todo uma frase minha que eu gosto de falar quando a gente termina os trabalhos quando nós nos curamos nós curamos o mundo e gratidão 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 gente linda boa noite bom descanso pra vocês e semana que vem a gente faz mais tá quem não tá no Telegram ainda entra no Telegram pra poder participar disso aqui beijos abraços fiquem com Deus bom descanso tchau 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 tchau